Na semana passada você acompanhou aqui no Por Dentro do Campus um pouco das atividades desenvolvidas no programa Trilhas Potiguares. Agora chegou a hora de conferir o que os estudantes que participaram do Trilhas trouxeram na bagagem. O Trilhas Potiguares é um programa de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que envia equipes a municípios com menos de 15 mil habitantes. O programa tem por missão propor novas formas de aplicação do conhecimento recebidos pela Universidade a partir das demandas de cada município. O Trilhas Potiguares abre as portas para a humanização do serviço. Eu podia definir como a oportunidade de conviver com as outras pessoas em realidades diferentes, porque isso acaba fugindo da nossa zona de conforto, porque aqui na Universidade a gente tem um conhecimento que a gente tem aprendido de uma forma. E quando a gente vai para a cidade do interior, a gente passa a viver esse conhecimento na prática e isso é importante para que a gente possa passar para as pessoas aquilo que a gente sabe, sendo que de uma forma mais humana, mais real, mais no toque. É um espaço aberto de diálogo, diálogo não só com outras pessoas de outros cursos, de outras áreas, mas principalmente um diálogo aberto com a comunidade, com aqueles que vão usufruir do nosso conhecimento, apesar de que o conhecimento é muito mais recebido por nós do que pelas pessoas, porque nós acabamos aprendendo mais do que eles. A troca de informações, a troca de conhecimento, você estar ali com pessoas que estão numa realidade, no meu caso, uma realidade próxima à que eu vivi, à que eu cresci, isso é muito gratificante. Então, para mim, antes de ser uma experiência acadêmica, ela é uma experiência de vida. É modificar o seu ser profissional. Você sai um profissional diferente depois que você passa pelo Trilhas. Eu quero que todo mundo tenha essa experiência, porque você muda por completo. Você deixa de ser você e você se torna uma pessoa tão bem diferente. Apesar do planejamento, o Trilhas é um momento de muitas transformações. E é impossível embarcar nessa viagem e retornar sendo a mesma pessoa. Porque a gente sabe, quando planeja algo, o que for, aula, ação, conversar, sair com os amigos, a gente planeja, nunca vai do jeito que a gente planeja. Faz com que nós saímos da nossa zona de conforto e que a gente se descubra. Às vezes a gente está tão engessado ali na universidade que a gente não sabe para onde a gente pode expandir. E quando você está em outra realidade, você pode perceber que você não tem limites. Que o quanto você sabe, você pode contribuir com as pessoas. E o mínimo que você acha que sabe é o máximo na vida daquelas pessoas. Dei oficina de teatro, mas também fiz, por exemplo, uma palestra sobre estudo de gênero, que não é algo próprio da minha área, mas é algo que eu gosto. E para isso eu preciso do âmbito acadêmico para entender. Então, de certa forma, é um saber acadêmico. É muito gratificante você ver que ali aquelas pessoas estão tendo oportunidades por suas mãos, oportunidades que você não teve ou que você um dia sonhou dar. A boa convivência com a comunidade, com a própria equipe, é de fundamental importância para o trilheiro. Que além do conhecimento, traz memórias de uma experiência que jamais será esquecida. Foi quando eu fui em uma escola estadual, municipal, não lembro, que as crianças chegaram para me abraçar no final, que eu fiz atividade com elas, elas, tia, tia, por favor, vem aqui para sempre, fica aqui para sempre. Tipo, aquilo ali me tocou, uma carência muito grande, né? Não só de conhecimento, mas afetivo também. Dona Argentina e seu Geraldo, eles me trouxeram a memória de alguém que eu já perdi, que eu tenho muito carinho. E assim, eu saí de lá arrasado, na casa deles. Na arrasada não foi de trecho, eu saí feliz. Eu disse obrigado a ela porque ela pode me trazer uma boa lembrança de alguém que eu já não encontro mais. Eu estava saindo de um assentamento e o motorista do carro falou que tinha uma mulher que tinha sete crianças e que eles moravam em uma casa muito humilde. E na hora que ele me falou aquilo, eu estava fazendo uma atividade de escovação supervisionada com as crianças, que eu olhei para a caixa de escova e creme dental e não pensei em outra coisa. Eu disse, eu vou dar essas escovas e esses creme dentais para eles. E quando eu vi aquelas crianças ali, meu Deus, para mim foi o momento que mais me marcou. Só sabe o que é a experiência de um Trilhas quem está lá dentro. Por isso o conselho. Todo mundo deveria participar do Trilhas. Você se modifica muito. Você muda o seu jeito de pensar. Você muda o seu jeito de agir. É tão intenso que no final a única coisa que fica é saudade. Então a parte ruim é essa. A parte boa é essa experiência com o outro e com os demais que a gente lida na cidade a qual a gente foi destinado. E aí